Ontem eu pedi uma reportagem aqui e que ficou pronta porque é muito importante. A Polícia Federal diz que nunca antes tivemos um derrame tão grande de notas falsas. E as notas hoje, por causa da tecnologia, estão muito parecidas com as originais. Então aquelas técnicas que nós usávamos antigamente continuam sendo muito boas, só que existem outras maneiras para você descobrir se o dinheiro que você pega é falso ou não. E a nossa reportagem traz todas essas dicas. Importante, hein? Essa reportagem aqui é uma prestação de serviço para o comércio de São Paulo, para pessoas do Brasil, para você que pega dinheiro e que às vezes só vai descobrir depois que caiu num golpe. Aí tem aquela, você sabe? Que se você pega uma nota falsa e passa para frente, você está cometendo um crime. E se a nota estiver na sua mão durante uma abordagem, você vai ter complicação. E aí, Maria Carolina Paz, conte para a gente os detalhes. Vamos brincar do jogo de verdadeiro ou falso? Essa nota é verdadeira? E essa? Seria falsa? O que você acha? A primeira nota é falsa, já a segunda, verdadeira. São parecidas, né? Você conseguiria identificar se recebesse uma? Eu, com as duas em mãos, não sei dizer qual é a falsa e qual é a verdadeira. Claro, existem os golpistas, mas muita gente não sabe distinguir. Não é que está agindo de má fé ou é mau caráter. Só não sabe identificar e acaba repassando um dinheiro falsificado. Agora, para o Otávio, não tem esse papinho. Ele sabe fazer todo o procedimento para identificar. Ele trabalha há mais de nove anos em comércio e agora está nesta padaria. Difícil é falar na cara do cliente que não pode receber o dinheiro. Já passou algum constrangimento? Já, sim. Já passei com um senhor de idade, na verdade. Que veio até mim com uma nota e eu, no processo de identificar com a lanterna, vi que era falso. No processo de explicar para ele, ainda mostrando uma da minha, ainda assim saiu o reclamo, falando que tinha acabado de pegar no banco. É uma situação que a gente fica meio sem saber o que fazer, onde colocar o rosto, na verdade. No ano passado, mais de 270 mil cédulas falsas foram apreendidas em todo o Brasil. Uma quantia que quase alcança os 25 milhões de reais. Para ajudar as pessoas a se protegerem, o Banco Central divulgou algumas dicas. É necessário ficar atento a elementos gráficos e físicos da nota. Bom, vamos à prática de como identificar se a nota é verdadeira ou falsa. De acordo com o Banco Central, existe o passo a passo. A primeira maneira, e a mais simples de todas, é colocar as notas contra a luz e procurar as marcas d'água. E aqui, Otávio, a gente vê a diferença da falsa para a verdadeira. Sim, exatamente. Onde a gente pode ver que a de cima, no caso, seria a verdadeira, tem todos os detalhes, né? Por volta ali do lobo-guará. Contudo, a falsa tem esses leves detalhes, que podem ver que são bem mal feitos. As notas verdadeiras possuem um quebra-cabeças. Fora da luz, neste retângulo, nada aparece. Contra a luz, o valor equivalente está bem aqui, 200 reais. No toque, a gente já sente algumas diferenças, até porque o papel da fabricação é outro, e existe o alto relevo. Sim, o que acontece? O alto relevo, ele fica bem no cantinho dessa nota aqui, ó. Que fica parecendo meio que escadinhas. E também é possível identificar na república, que também tem um leve toque. É bem diferente. A verdadeira é perfeita. Agora vai um truque de mestre para todos os comerciantes. Comprar uma lanterna de luz fluorescente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque na hora de identificar uma nota, se ela é verdadeira ou falsa, podemos chegar bem aqui, próximo aqui dela, que ela fica nesse sistema ultravioleta. Então, a gente consegue perceber bem, ó. O valor é revelado, e na nota falsa, é muito fajuto, né? Fala sério, olha isso. A comparação. Existe também uma caneta específica para identificar a nota falsa. Quando passa... O que acontece? A caneta funciona da seguinte maneira. Quando você passa uma nota, ela ficaria roxa. Assim, a não ser que seria uma nota falsa. Se não ficasse roxa, já poderia ter uma nota verdadeira. Se você receber uma nota falsa, deve procurar a Polícia Militar ou a Federal. Colocar em circulação, adquirir ou guardar é crime. Pode dar de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. De acordo com o Banco Central, as cédulas preferidas pelos criminosos são as de mais alto valor. 50, 100 e 200 reais. São Paulo foi o estado com o maior número de cédulas falsas apreendidas. 98.827. Em seguida, aparece em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Falamos, falamos em dinheiro. Agora eu tô experte. O tamanho das notas é diferente. E a falsa de tanto a gente manusear, abriu aqui, ó, descolou o papel. Esse cafezinho aqui eu não vou pagar com dinheiro falso.